Os brasileiros que quiserem o cobiçado selo verificado do Instagram poderão solicitá-lo a meta a partir de agora. Desde que paguem R$ 55,00 por mês pelo benefício, o conglomerado de plataformas online informou nesta terça-feira o início dos testes do novo serviço no país. Com isso, pessoas físicas poderão facilmente atestar que são quem dizem ser. A novidade também vale para o perfil no Facebook. Na prática, a companhia de Mark Zuckerberg está repetindo um formato implementado pelo Twitter de Elon Musk. A empresa diz que o meta verificado permitirá que criadores de conteúdo aumentem a presença online e construam uma comunidade de forma mais rápida. Por enquanto, a nova assinatura só vale para pessoas e as empresas e as marcas não poderão solicitar o selo de verificado. A meta disse que está trabalhando para que isso aconteça em breve, sem especificar uma data.